Opa, aqui, Saró! Opa, aqui, Saró! Opa, aqui, Saró! Opa, aqui, Saró! Vocês estão prontos? Tá todo mundo no clima? Manda uma quantidade de regressamento aí pra gente. Dez! Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Apenas o que é esse gol? 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 Aplausos 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 Paz Misione 1988 Aplausos M Grand M Пока Paz Misione A chora de paz e desanão me salga E eu só sou a praia de mais A dor me levou nunca a ser capaz Cada ferida vai chegar a cruzar no mesmo lugar A dor me levou nunca a ser capaz A dor me levou nunca a ser capaz Cada ferida vai chegar a cruzar no mesmo lugar A dor me levou nunca a ser capaz Cada ferida vai chegar a cruzar no mesmo lugar E a minha casa, eu não vou me engajar E a minha casa, eu não vou me engajar De todo instante, nossa pernação O paixão, o outro saqueiro E me diga, deslizem o que eu não vou me ajudar Achei os luzes no verbo e escuro Que te abençoe a meu amor E hoje ele viva aqui E me abençoe o tempo da paz E hoje ele viva aqui Achei os luzes no verbo e escuro Que te abençoe o tempo da paz E hoje ele viva aqui 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 E aí E aí E aí E aí Nunca não tem, ele não vai chegar, brindar No mesmo lugar, com a dona dela e faz-te no mar O amor pode te tocar Em qualquer momento Ele pode e vai te tocar No mesmo lugar, com a dona dela e faz-te no mar